Bom, na reta final dos Jogos Mundiais Militares na China, o Brasil segue em terceiro lugar no quadro de medalhas, com 19 ouros. Hoje vamos fazer um passeio pela Vila dos Atletas, com o nosso enviado especial a Wuhan, Igor Santos. Hoje foi dia de conhecer a Vila dos Atletas aqui em Wuhan, na China. Uma grandiosa construção, mais de 565 mil metros quadrados de área, 1.900 apartamentos. Esse prédio aqui atrás é um dos prédios da delegação brasileira e a gente conversou com atletas do basquete. A Carla, por exemplo, esteve em três Olimpíadas, Atenas, Pequim e Londres. E segundo ela, essa vila aqui não deixa nada a dever para vilas olímpicas que ela já esteve. Muito igual. Eles realmente não fizeram nada para ficar abaixo de nenhuma outra. Eu participei de três Olimpíadas e está muito similar. A minha primeira impressão quando eu entrei aqui foi que realmente estava nos Jogos Olímpicos. Quem também se impressionou com toda a estrutura aqui foi o Davi Rosseto, da Seleção Masculina de Basquete, que esteve nos Jogos Mundiais Militares da Coreia do Sul em 2015. Estrutura excelente. Até um pouco assustadora de ver a importância que eles dão para os Jogos Mundiais Militares. Isso aqui tudo foi construído para essa ocasião e é um privilégio estar fazendo parte de tudo isso. Eu estive em 2015 na Coreia, mas não era nem parecido. Ali no caso já era uma vila militar que eles tinham adaptado para receber os atletas. Isso aqui foi construído para receber os atletas e com conforto, com uma comodidade que poucas vezes você vai encontrar em uma competição esportiva. Então fazer parte disso aqui está sendo uma honra e a gente espera estar à altura para competir em alto nível também, para conhecer novas pessoas, para que o esporte através desses Jogos Militares seja a ferramenta que ele deve ser de integração de união entre os povos.